Cara, faltando 30 minutos pra acabar o jogo, eu falei, Gal, eu acho que a Argentina não vai mais fazer, o Brasil vai perder isso aí, não vai mais fazer gol. O Gal falou, eu tenho certeza que o Brasil vai fazer um gol. Olha a zicada do Gal. O Gal falou, eu tenho certeza que o... O que é culpa do Gal? O Gal, o Gal ficou tudo.